Sabe qual é a mentira mais antiga do mundo? De que o poder pode ser inocente. Ele foi muito criticado, odiado por alguns e zoado por vários memes na internet, mas aceito e abraçado por aqueles que entendem que alguém que simplesmente poderia reduzir uma cidade a cinzas não seria um ser tão bondoso assim. Afinal, o poder tem um peso muito grande e esmaga lentamente a moralidade daqueles que o carregam. Você já sabe de quem eu tô falando, né? Conhecido por trazer personagens mais sombrios e abordar questões éticas com êxito nos filmes de super-herói, Zack Snyder foi alvo de uma série de críticas por deixar os personagens mais cinza, vamos dizer assim. Nesse vídeo, você vai entender um pouco mais a visão que Zack Snyder tinha pra Liga da Justiça, como ele iria transformar todo esse universo em uma espécie de Injustice. Ninguém permanece bom nesse mundo. O primeiro filme do Homem de Aço é mostrado a sua origem logo no começo, onde Lara e Jor-El estavam diante do primeiro nascimento natural de um kriptoniano há muitos anos. Mais tarde, Kalel chega à terra e recebe um novo nome, Clark Kent. A partir daí, é contado toda a trajetória de um dos seres mais poderosos de todo o mundo, até ele finalmente vestir a roupa com um inconfundível S estampado no peito. Falando da roupa, aqui temos a influência de Snyder até nos mínimos detalhes, onde as cores apresentavam ser mais escuras, ao contrário do que vemos nas HQs. Um azul mais escuro e apagado junto com uma textura satisfatória de cota de malha. O vermelho também mais dark e a famosa cueca por cima da roupa que não teve. Até porque imagina a dificuldade que seria construir um ambiente mais sério e mais realista com uma cueca vermelha aparecendo toda hora. Realmente não tem como. O que vimos foi uma espécie de cinto bem discreto que foi muito bem adaptado para as condições que Snyder queria. Juntando isso com um roteiro mais sério, filtros mais opacos e muitas questões éticas envolvidas, temos a essência central de tudo que Zack queria para o universo. Eu sei que os filmes de super-herói dirigidos por ele têm deixado muito a desejar. Liga da Justiça e Batman vs Superman estão entre os seus piores feitos de uma lista de cinco. Algumas coisas realmente não faziam sentido. Seja pelo xixi de Lex Luthor no tribunal ou pelo tosco diálogo de Martha. Porém vamos esquecer que tudo isso aconteceu e focar no desenvolvimento dos personagens. E como tudo isso foi construído para questionar algumas características da natureza humana. A capacidade inquestionável que Zack tinha de fazer as pessoas se identificarem com os heróis foi algo observado em todos os filmes que ele dirigia. Personagens são exemplos de depressão, medo e ansiedade por se acharem não suficiente para os problemas que precisariam encarar. O lado humano dos heróis é muito mais importante que qualquer piadinha sem graça. E isso não era muito bem visto pelos haters. O Superman nunca foi real. Era só um sonho de um fazendeiro do câncer. O fato de sempre criticar a existência de seres poderosos e suas ações trazem um vislumbre sobre como o poder age na mente dos humanos. Afinal, é possível ser todo poderoso e extremamente bondoso? Se um homem pudesse fazer as coisas que um Superman faz, ele usaria os seus dons para ajudar a humanidade? Nossos exemplos atuais mostram pessoas em cargos extremamente importantes, cuja influência poderia literalmente transformar uma cidade inteira em cinzas. Tomarem atitudes que muitas vezes se afastam da bondade. Eu concluí naquela época que se Deus é todo poderoso, ele não pode ser de todo bom. E se ele é de todo bom, então não pode ser todo poderoso. Zack queria explorar o terrível histórico da natureza humana, onde o Superman se questionava constantemente sobre o seu papel no nosso mundo. E se as pessoas realmente mereciam ter alguém bondoso intercedendo por elas. Sua cidade é destruída, sequestram sua mãe e seu pai se sacrifica para manter o seu segredo guardado. Tudo isso faz o homem de aço entender aos poucos a dificuldade de permanecer bom nesse mundo. Este é o meu mundo. Não, claro que não. Você é o meu mundo. O fato é que a visão que Zack Snyder tinha para esse universo se resume apenas em uma palavra. Injustice. A famosa série de quadrinhos que retrata os comportamentos de um Superman ditador e autoritário depois de perder tudo aquilo que ele mais amava. Sua cidade, sua mulher e seu filho que ainda estava no ventre. Tudo estava caminhando para esse acontecimento. Já que nas visões que o Batman foi tendo ao longo do filme Batman vs Superman e até no último filme da Liga da Justiça. Que teve uma classificação até boa no Rotten Tomatoes. Somos apresentados a uma realidade onde o Superman governa com punhos de fé. Terra vira uma espécie de deserto, já que aquele ser todo poderoso não via mais motivos para não matar criminosos. E mais uma vez temos outro conceito interessante envolvendo o caráter dos heróis. Nesse universo, assim como na maioria, o Batman evitava matar todos os vilões porque isso ia contra o seu código de conduta. Já que uma vez que ele ultrapassasse essa linha, ele não iria parar mais. Depois que o Coringa mata Lois, Superman joga fora todo esse lance de escoteiro que salva gatinho de árvore. Se corrompe por inteiro, chegando até a matar o Coringa. Fazendo uso de seus poderes, passa a interferir em todo o confronto que existe no mundo. Acabando com todas as guerras e colocando os soldados aprimorados em todo o globo. Teria ele criado um mundo perfeito? Sem guerras, sem criminosos e muito menos sem super vilões ameaçando as pessoas? De novo, o poder. Todas as nações se calaram diante desse ser. Realmente exterminar os criminosos e todos aqueles que iam contra o seu novo regime diminuiu significativamente a maioria dos problemas que os heróis enfrentavam todos os dias. Porém, a população sentia medo. Assombrados por essa nova figura que parecia cada dia mais insana. Não havia liberdade e qualquer tipo de protesto era incinerado pessoalmente pelo Homem de Aço. Parece que eu já vi isso em algum lugar. No último filme, dá pra ver brevemente a história sendo adaptada. Onde o Superman com traje negro se mostra arrasado segurando um esqueleto em sua mão. Que pelo que tudo indica, seria sua mulher Lois Lane. Que talvez seja uma das figuras mais importantes nesse meio. Amada do poderoso Homem de Aço, serve como um tipo de conexão entre o Superman e a humanidade. E é um poderoso vínculo que o faz acreditar no amor e no mundo. Por isso Flash avisa o Bruce Wayne que ela era a chave. A morte de Lois Lane é basicamente o que resulta o fim do mundo. Também é importante lembrar que no meio das produções do filme, Jack enfrentou uma fase muito complicada depois que sua filha tirou a sua própria vida. Sendo obrigada a se ausentar de seus trabalhos pra dar um tempo e digerir toda aquela situação extremamente delicada. Fato esse que pode ter contribuído pra que o filme ficasse ainda mais sombrio. Já o famoso Harry Cavill, quando questionado sobre o que ele achava desse Superman, garante que ele é sim um símbolo de esperança. Jack decidiu não seguir o conselho do seu pai e manter os seus poderes escondidos do mundo. O fato dele sempre sair da sua zona de conforto e tentar descobrir como seus poderes poderiam ajudar a humanidade, revela que o herói estava disposto a fazer o bem mesmo que as pessoas pudessem não ser bondosas com ele. Harry sempre demonstrou um carinho enorme pelo personagem e estava ansioso pra voltar a usar a capa novamente. Mas depois daquele reset que tivemos, tudo foi esquecido. Agora a nova direção apresentou ideias bem diferentes da que estávamos acompanhando. James Gunn vai dar aquilo que os fãs de quadrinhos esperavam há muito tempo. Superman mais vibrante, com o traje mais vivo, a cueca por cima da roupa e todo aquele carisma que o herói carrega por onde passa. Resta agora esperar um bom filme do herói. E é isso, se você gostou, não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Até mais.